Olá meu nome é Marildo Matos Informática vamos ver como é que vamos ativar o telnet no Windows 8 vamos apertar o Winx o painel de controle vamos escrever aqui adicionar e vamos marcar ativar ou desativar recursos do Windows vamos marcar cliente telnet e vamos marcar também servidor telnet clicamos ok está pronto ok obrigado até mais